Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Igreja celebra neste final de semana o 33º domingo do Tempo Comum e também o Dia Mundial dos Pobres, para fazer-nos lembrar de que temos pessoas muito necessitadas, espalhadas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que precisam da nossa ajuda, da nossa disponibilidade, da nossa força, em fazer com que elas possam ter ao menos um pouco de atenção e também ajuda material. O objetivo maior é fazer com que as pessoas sejam alimentadas. Temos alimentos para toda a população do mundo, só que na má distribuição de renda, acaba padecendo alguns e outros vivendo na luxúria e na riqueza. A Igreja proclama neste final de semana o Evangelho de Marcos, que está no capítulo 13, versículos 24 a 32, que diz Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, Nós estamos diante de um discurso profético apocalíptico de Jesus, conhecido como discurso escatológico. É um discurso enigmático e que usa muitas figuras e situações para marcar aí o início de uma comunidade que vai seguir Jesus Cristo vida afora. Jesus está aqui próximo da sua paixão e está instruindo os discípulos, especialmente Pedro, Tiago e João, que representam aí todas as comunidades cristãs do mundo inteiro. Não é um discurso assustador, é simplesmente um discurso esperançoso, mas que pede realmente a fidelidade de todos nós para a vivência do Evangelho, a vivência desse amor que está para se dar, para se derramar no mundo que é o sangue de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos convida a ter esperança, a ter a alegria de vivermos com Ele. E esperançar em Jesus é viver realmente na concórdia e no amor, vendo, mesmo dentro de uma realidade tão caótica em que vivemos, um olhar para um futuro mais interessante. Jesus Cristo é um presente eterno. Jesus Cristo é uma vida que nos mostra vida. É a vida que nos dá esperança. É a vida que marca a nossa vida. É o ser que, padecendo na cruz, deu vida a todos e quer viver com todos o resto de toda a vida por toda a eternidade. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, que Deus nos ouça sempre e, vendo o nosso apelo, possa nos direcionar para uma vida mais agradável, para uma visão mais interessante do mundo em que vivemos. Paz e bem. Bom final de semana. Continue o seu trabalho. Você que é missionário das redes sociais, junto comigo, continue o seu trabalho. Vamos fazer com que o nosso trabalho seja divulgado. Compartilhe esse vídeo. Dê o seu like, dê o seu joinha no vídeo. Escreva o seu comentário e se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Paz e bem. Deus vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo.